E que mudança no visual né pessoal, tiramos o engate agora, agora a traseira do carro ficou muito mais bonita Instalamos a câmera de ré também, agora o carro tem câmera de ré E fizemos também o BCDS para quando ligar o contato fazer a varredura dos ponteiros Bem da hora né, e para fechar com chave de ouro, aquela lavagem completa com uma higienização básica na interna Isso aí pessoal, então agora sem engate, ficou muito mais bonito E agora com câmera de ré instalada aqui também Parte interna do carro, fica bem sujinha, a gente vai fazer uma breve higienização por dentro Isso daqui vai tudo por lixo, não tem mais nada aqui, zerou E aqui na parte de trás também, um pouquinho sujo A gente vai dar um talento nessa interna Vamos fazer uma lavagem completa, o carro está um pouco sujo E aqui no porta-mala pessoal, está o catalisador O original que tirei do carro, coloquei Dom Pipe Mais bebidas aqui também, só que aqui tem Então a gente guardou aqui para não jogar...